É tão bom pro construtor quanto pro investidor. E aí? Então você tá buscando, deixa eu entender. Tá buscando gente pra investir junto com vocês, com a empresa, com a Cedrais. Pra construir uma casa, etc. Chega lá, revende. E aí o rendimento, o lucro que vai dar da operação é dividido e tal. É proporcional ao valor investido, tanto do investidor quanto do construtor. E aí o retorno a gente tira aí. E aí? O prego a gente vai conversar agora. Bora meu povo, o Rafa falando aqui. E é o seguinte. Galera, ontem eu postei uma parada no meu Instagram. Eu fiz uns stories falando sobre se vale a pena ou não ter uma casa de aluguel. Você, pô, tem uma residência ali e você quer alugar por um motivo ou outro, tá ligado? Você comprou ela, você financiou, você recebeu de herança, sei lá. Você quer alugar aquela casa e saber se dá pra ter uma renda legal com aquilo ali. Mas ó, antes de mais nada, cara. Tem muita gente vendo meu canal que não tá se inscrevendo. Mano, inscreve aqui embaixo no canal. Deixa um like no vídeo que também ajuda. Ao canal crescer e a você também receber nova notificação quando eu posto o vídeo novo. Então deixa um like, inscreve no canal e ativa o sino aqui embaixo que também é muito importante. Antes de mais nada, cara. Antes de entrar nessa questão, eu quero deixar claro uma coisa. Vocês já, com certeza, já ouviram falar naquele ditado, né? Que a gente só deve ouvir conselhos construtivos de pessoas que já construíram alguma coisa. Esse é o primeiro alerta do vídeo. Muita gente, cara, que cria essas páginas Instagram de motivação. Que você sabe, né? O cara pega a foto dos outros, coloca uma frase em cima motivacional e compartilha. E aí a página tem 10 milhões de seguidores. São frases até legais, frases motivadoras, etc. Só que o problema é quando os caras começam a cagar no pau. E que sentido? Volta atrás. Não se deve aceitar conselho construtivo de que não construiu nada. Imagina só, cara, o cenário. Você imagina que um cara bem sucedido, que desce os corres na vida ali, tá ganhando sua grana, tá, tem uma casa bacana, um carro legal, uma empresa que toma, boa, que dê lucros, vários funcionários, etc. Enfim, o cara de sucesso, ele para do seu dia pra abrir um Photoshop, pegar uma foto de outra pessoa, colocar, fazer montagenzinho, colocar Instagram, cara, pra ganhar seguidor. Eu acho que não, né, cara? Então, olha só. As pessoas que criam essas páginas, elas têm até uma boa intenção. Obviamente que sim, eu acredito nisso. Mas são pessoas, cara, que normalmente não construíram nada. Pode ter uma exceção ou duas? Pode ter. Mas, na grande maioria, essa galera que pega foto dos outros, coloca no Instagram, frase em cima, motivação, são pessoas que ainda estão tentando construir alguma coisa e fazem isso pra se automotivar e, consequentemente, motivar outras pessoas. E tem uma paginazinha ali, sei lá, pra poder vender alguma coisa, um e-book, sei lá, alguma coisa, entendeu? Então, não é o tipo de pessoa que você vai ouvir conselho financeiro. Então, normalmente, são o tipo de pessoas que estejam ainda engatilhando pra sair daqueles primeiros degraus ali, subir aqueles primeiros degraus de empreendedorismo, tá? Segundo ponto. Existe no Brasil, cara, um boom imobiliário há uns anos atrás e que, realmente, se você comprasse uma casa hoje, cara, e vendesse amanhã, você tava ganhando dinheiro. Principalmente na planta. Na minha cidade, por exemplo, houve vários lançamentos de condomínio, cara, que encerrou na noite de abertura, entendeu? E as pessoas compravam tudo na planta. E no outro dia, até no outro dia, já começava a vender pra galera que não conseguiu comprar no mesmo dia. Cara, era uma loucura, tá? Só que, mano, o que faz você ganhar dinheiro, cara, e ter tato pros negócios, pro business, é você começar a ver o mundo ao redor, 360 graus, né, como o Ike Batista fala, e você começar a entender as mudanças que acontecem no mundo. E, mano, vocês acham que o quê? Que você vai comprar a casa e vai valorizar, a vida inteira vai ser assim, vai ser daqui a 100 anos a tua casa vai estar valorizando. E tem gente que fala assim, ah, mas a casa nunca vai deixar de valorizar. Cara, tem certeza? Às vezes, se você pagar 100 mil numa casa hoje, e daqui a 10 anos ela vale 250 mil, isso, às vezes, não bate nem a inflação, entendeu? Então, esse lance de que, ah, a casa só valoriza, mano, o salário mínimo também valoriza. Só que, às vezes, com o salário mínimo, há 5 anos atrás, você comprava mais coisa do que compra hoje, tá? Poder de compra é diferente. Então, esse argumento aí de que a casa só valoriza ao longo dos anos é conversa fiada, entendeu? É só bater conta, ver a inflação, ver quanto é que tá custando cada coisa, colete de compra do cidadão brasileiro, aí você vai ver que a coisa não é bem assim, não, tá? Terceiro ponto, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês agora no quadro, no Flipchart. Por que que aluguel não vale a pena? Você ter um ponto de aluguel, você ter um imóvel de aluguel. Vamos lá. Olha só, a página, ela dá o seguinte exemplo. Chega aqui, ó. Uma casa no valor de 400 mil, ele vai alugar por mil... Chega a ser, tem uma piada isso. Mil reais por mês, entendeu? Cara, primeiro erro. Isso aqui, cara, você ter 400 mil reais na mão, tá? Num imóvel, e você receber em cima disso aqui mil reais por mês é uma burrice sem tamanho. Eu acho muito difícil, cara, um cara trabalhar e tal, ele conseguir acumular 400 mil e comprar um imóvel, que seja, ou financiar, não importa. Ele ter esse valor aqui e ele ser burro o suficiente e acreditar que isso aqui só pode trazer mil reais pra ele de lucro. Mano, se ele pegar isso aqui, tirar, vamos lá, 500 reais de água e vender no sinal, ele vai ter muito mais que isso aqui, cara. Então, esse tipo de rendimento aqui é patético, tá? Mas vamos supor que o cara já tenha 89 anos de idade. O cara não quer ter risco de jeito nenhum, não quer abrir negócio, não quer fazer nada. Ele pega essa grana aqui, cara, e coloca no fundo imobiliário. Ele vai ter o rendimento de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, cara, já dá o dobro disso aqui, ó, no fundo imobiliário. Qual a vantagem dele colocar essa grana no fundo imobiliário e não no imóvel? As vantagens são, baixa o risco de inadimplência, baixa o investimento inicial, porque você pode começar a colocar grana no fundo imobiliário, cara. Pô, a partir de, sei lá, 100 reais, entendeu? Comprar umas cotas menores. Diversificação geográfica, isso quer dizer o quê? Que você não precisa, cara, que o cara que esteja alugando de você, entre aspas, goste da tua casa, mora na tua cidade ou nada do tipo. Possivelmente vai ter uma cota e aquela cota lá, normalmente o fundo imobiliário compra shoppings, prédios comerciais, enfim. Você sempre vai ter alguém ali pra alugar e compartilhar, vamos dizer assim, dividir o risco que você tá correndo naquele tipo de operação. Mas um ótimo ponto que você não paga em PTU e pra mim o melhor deles que é liquidez. Cara, isso aqui pra mim é o mais importante. Por quê? Vamos supor que eu tenho um negócio novo, tá? Você é um amigo meu, você tá me assistindo, é um amigo meu, pessoal e tal, e eu tenho um negócio novo e eu chamo você e outro cara, né, pra apresentar esse negócio. E vocês gostam, põe um negócio muito legal, vai trazer uma grana bacana. E eu falo assim, cara, eu preciso de 400 mil reais. De um de vocês, só um pode entrar, pra gente abrir esse negócio e vai dar um retorno legal e tal, tal, tal. Beleza. Teu amigo, ele tem um 400 mil em fundo imobiliário. Ele vai lá e saca o dinheiro. 30 dias tá na conta dele. Você tem uns 400 mil numa casa, já era, cara. Daqui que você consiga vender essa casa, mano. E outra, se tiver uma pessoa lá dentro, alugada, a prioridade de compra vai pra ela, porque isso aqui é lei no Brasil. Antes de você anunciar, você tem que falar pra ela que vai vender, porque ela tem prioridade na compra, entendeu? E ela tem um prazo pra aquela pessoa sair de tua casa. E, cara, daqui que rola isso tudo e você consiga vender, sabe Deus lá quanto tempo tem que já tenha passado. Uns alunos meus, o pessoal que me segue, falou comigo no Instagram, cara, essa é a maior verdade, quando eu falei isso no Instagram, né, ele falou que tá com duas casas há mais de dois anos tentando vender. E aí são casas boas, tá? Pontos legais. Então, cara, qual é a vantagem disso aí? Sinceramente, nenhuma. Porém, cara, já tá dando uma solução pra vocês, né, que é fundo imobiliário. Agora eu vou dar outra. Porque eu vi muita gente também que tá preocupada, cara, que tá construindo uma casa, mas não quer morar, quer vender. Será que vale a pena construir uma casa e vender? Porque aí já é um negócio à parte, não é simplesmente renda, nem, enfim, é algo fixo ou variável ao nível de você colocar quase, receber aluguel, etc. Enfim, é um negócio à parte. E pra isso, cara, eu vou levar vocês pra conversar com um cara agora que pode dizer exatamente qual o valor de construção de uma casa e se dá pra ganhar dinheiro com isso. Bora lá. É ok, é ok, é ok, é ok. Cadê o barrigão, cadê o barrigão? Tchau. Ele não gosta de câmera, não. Não gosta de câmera, não. Aí, ó, ele não vira a cara, não. Tchau. O pessoal me pede pra fazer review de carro. Cara, eu tenho muito canal no YouTube aí que faz, né, mano? Eu não sei fazer essa porra, não. Mais uma hora eu vou fazer, cara. Vou mostrar aqui como é Mercedão. Tem espaçozinho até legal aqui atrás. Não é pra quatro pessoas exatamente, né? É confortável, mas dá pro cara até viajar de boa. Se for um lugarzinho mais curto, agora eu vou fazer, vou fazer. Que nem os caras da Top Speed faziam lá antigamente, né? Porque hoje o canal dos caras tá, né? Enfim, vamos lá. Cheguei. Sozinho bonito. Agora vamos ao que interessa. Conversar com esse cara. A minha obra. Então, galera, eu cheguei aqui pra conversar com... E aí, beleza, galera? Tudo bem? Caicão aqui, ó, que tá construindo aqui, cara. O engenheiro que tá construindo a nossa casa aqui. E aí, o seguinte, cara. Eu vim perguntar pra esse cara uma parada. Vale a pena, velho, hoje o cara construir uma casa, comprar terreno. Não que seja nesse condomínio qualquer um outro. Ou então, no meio da rua mesmo, enfim, comprar um terreno, construir uma casa e revender aquela casa. Vale a pena esse tipo de negócio ainda? Rapaz, hoje em dia ainda vale a pena. A quantidade de gente que tá fazendo isso hoje aumentou absurdamente justamente por causa disso. Onde você vai, você encontra gente querendo construir pra vender, querendo construir casa pra vender. Seja de alto padrão aqui, como nesse condomínio, como seja em outros condomínios, na Tour e Ville, no Rio Campanaro aqui do lado. Tantos condomínios, Amariles, Lagunha, aqueles condomínios da cidade. Todo mundo tá querendo fazer isso porque é algo que hoje tá dando uma rentabilidade boa. Se o cara, vamos supor que ele, porra, pega um terreno num condomínio um pouco mais padrão, de 80 mil reais aí um terreno. Construa uma casa, vamos supor que ele, sei lá, gaste 200 mil pra construir uma casa. Uma casa boa até, né? Ele consegue vender por quanto, mais ou menos? Uma casa dessa, hoje vamos supor um terreno aqui no Sim, que o cara compre aqui no Brisas Vi. Ele, algo assim, ele consegue vender uma casa dessa em torno de uns 500 mil. No caso, quase que dobrar praticamente o investimento. Quase que dobrar praticamente o investimento. Agora a pergunta do pessoal é essa, por exemplo, existe o Bum Imobiliário no Brasil, cara, existe no Brasil inteiro, somente aqui na nossa cidade, durante uns 7, 8 anos, ou até mais, na verdade. Hoje não tá tanto assim, porém, eu vejo que as casas de alto padrão ainda, na verdade, tá tendo até falta. Porque eu vejo gente querendo comprar e não parece que não tem mercado ainda. Então, hoje é mais fácil você vender uma casa de alto padrão dessa ou uma casa normal, de condomínio? Uma casa, hoje o público de alto padrão tá crescendo cada vez mais. O público que tá buscando a casa de alto padrão, que tenta algo melhor, tá crescendo cada vez mais. Hoje ainda temos pessoas que buscam casas em locais de menor valor, do que um valor aplicado aqui, um valor investido maior do que um condomínio desse. Mas hoje o mercado sente falta de casas de alto padrão. E hoje a gente vê, no condomínio mesmo aqui, temos quantas casas construindo aqui hoje? É, várias. Várias casas construindo e tem casas que são pra vender. É isso que a gente tava conversando aqui agora há pouco, velho. Antes de eu vir comprar a casa aqui, eu procurei outros condomínios e tal. E até falei com o Kaique que o que eu mais via eram pessoas que não é engenheiro, não é porra nenhuma, mas que um cara que é empresário normal, empreendedor, o cara tá construindo uma casa ali, contrata o arquiteto, contrata o engenheiro, contrata a empreiteira pra fazer a obra, e ainda assim o cara consegue ter lucro na parada. Consegue. Hoje temos exemplos, em todo canto você vê um cara querendo comprar um terreno grande e constrói dez casas, oito casas, seja nesse terreno, nesse condomínio ou em casas afora, terrenos baldíssimos, vamos falar. Sim, sim. E aí eles constroem pra vender mesmo. Não tem... O cara sendo empreendedor, empresário, o cara tá... Hoje a gente tá tendo concorrente até... Até nesse meio. Até nesse meio, não é só com os colegas de profissão. A gente até tá com um projeto pra construir algumas casas de alto padrão dentro da cidade, é que a rentabilidade é boa, o valor de retorno é tão bom pro construtor quanto pro investidor. E aí... Então você tá buscando... Deixa eu entender. Tá buscando gente pra investir junto com vocês, com a empresa, com a Cedrais, pra construir uma casa, etc. Chega lá, revende, e aí o rendimento, o lucro que vai dar a operação é dividido e tal. É proporcional ao valor investido, tanto do investidor quanto do construtor, e aí o retorno a gente tira aí. E aí... Pra que a gente vai conversar agora? Pra que a gente vai conversar agora?